Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz Eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho, e lhe porão o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 22, 23 É de se perguntar quem interpretou esse nome, se foi o profeta, o evangelista ou algum tradutor. O profeta não o interpretou, e o santo evangelista não teria necessidade de fazê-lo, uma vez que escrevia em hebraico. Talvez porque este nome, sendo de sentido obscuro entre os hebreus, merecesse interpretação. No entanto, parece mais crível que algum tradutor o tenha interpretado, para que ele não fosse tido como obscuro entre os latinos. Por este nome, finalmente, designam-se as duas naturezas, divina e humana, na unidade de pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, que aquele gerado por Deus Pai, antes de todos os séculos, de maneira inefável, esse mesmo se fez, na plenitude dos tempos, Emmanuel, Deus conosco, de uma mãe virgem. Este nome, Deus conosco, pode significar que se fez, como nós, capaz de sofrer, mortal, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Ou porque uniu a sua natureza divina, em unidade de pessoa, nossa frágil natureza, que se dignou assumir. Amém.